Bom, vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar pra fazer a bolsa. Vou usar barroco, número 6, porém eu vou usar na cor roxa, assim, lilás. É que eu não tenho ali na embalagem, então estou mostrando esse aqui na embalagem. Esse aqui, porém, eu vou usar o lilás. A agulha que eu vou usar vai ser a número 3.5. Tesoura pra fazer arremate. Um zíper. Esse zíper tem 30 centímetros. Vou usar também esse botão. Esse aqui é aquele de ima. Deixa eu ver se eu consigo soltar ele aqui. Quando ele tá fora, assim, fica difícil. Aí, ó. Botão de ima. E é isso. Vamos agora, então, pro passo a passo da bolsa. Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu vou usar também essa corrente. Se vocês quiserem fazer uma alça, vocês podem estar fazendo uma alça com o próprio fio. Ou vocês podem estar usando uma corrente. Eu vou usar essa corrente roxa pra combinar com a bolsa. Pra iniciar, eu faço uma laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz aqui um cordão com 18 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. Fiz 18, fiz mais uma. No total, 19 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pular essa primeira correntinha. Vou vir na segunda. E vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima e faço um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. Vamos fazer aqui, um ponto baixo pra cada correntinha. Aí, vai ficando assim. Fiquei aqui, no total, com 18 pontos baixos. Aí, tá assim agora. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E volto trabalhando um ponto em cada ponto, ó. Vim no primeiro ponto, fiz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Vou, então, adiantar essa carreirinha aqui. É bem facinho, não tem segredo. Vocês vão fazer apenas um ponto baixo em cima de cada ponto. Eu já estou quase acabando aqui. Essa carreirinha. Tá assim agora, ó. Fiz um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Mantendo os 18 pontos. Aqui, uma correntinha. Viro o meu trabalho. E, novamente, vou trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, ó. Ficando assim. Então, essa parte da peça não tem segredo, é bem fácil. Aliás, essa bolsa toda é fácil. Ela é bem rápida de fazer. Então, agora aqui, o que é que nós vamos fazer? Essa é a terceira carreirinha que eu estou fazendo de pontos baixos. Vamos fazer, no total, 32 carreiras. Fazendo daquele mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Quando chegar aqui no final, faz uma correntinha, vira o trabalho. E volto trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Então, eu vou adiantar as carreiras. Eu estou na terceira carreira. Vou ficar, no total, com 32 carreiras. Bom, pessoal. Tá assim agora a minha peça. Terminei aqui as 32 carreiras. Agora, eu vou medir pra vocês verem o tamanho que tá, ó. Ó, tá com 19 centímetros. Tá? Vamos ver a largura. Deu pra ver aí? Então, ela vai aumentar aqui mais um pouquinho. Porque agora nós vamos fazer uma carreira aqui de acabamentos. Ó. Vamos fazer pontos baixos aqui nessa lateral. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. E faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse outro espacinho. Um. E faço um ponto baixo. Venho aqui nesse meinho, que fica entre uma carreira e outra, ó. Faço um ponto baixo. Opa. Escapou a agulha. Faço um ponto baixo aqui. E bem aqui, ó. Onde fica essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui. Porque aqui, a cada risquinho desse aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Temos duas carreiras, tá vendo? Então, é importante ficar um ponto baixo aqui na lateral. Um ponto baixo pra cada carreira de ponto baixo aqui, tá? Pro trabalho não ter perigo de se fechar. E aí, fica com acabamento bem bacana aqui do lado. Então, eu vou terminar essa lateral aqui. Quando eu chegar ali embaixo, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Porque ali embaixo, eu vou fazer com pontos baixíssimos e não com pontos baixos. Então, eu vou terminar essa lateral aqui. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei, ó. Fiz aqui do jeitinho que eu mostrei pra vocês, com pontos baixos aqui na lateral. E agora, eu vou fazer essa lateral menor. A daqui e a daqui vão ser iguais. E a daqui também vai ser de pontos baixos pra ficar igual esse lado, ó. Então, aqui e aqui, pontos baixos. Agora, aqui em cima e aqui embaixo, pontos baixíssimos. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Não tem segredo, ó. Venho no primeiro ponto que tem aqui em cima e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo e faço ponto baixíssimo. Próximo, ponto baixíssimo. Aí, vai ficando assim, ó. Terminei aqui a carreira de pontos baixíssimos aqui em cima. Agora, aqui nessa lateral, vamos descer fazendo pontos baixos. Aí, ó, já venho trabalhando por cima dessa pontinha aqui pra arrematar. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo. Aí, eu ajeito esse fio aqui e vou trabalhando em cima dele já pra ficar escondido. Ó, do mesmo jeitinho que fizemos a outra. Ó, venho aqui, um ponto baixo. E aqui, ó, nesse risquinho aqui, ó, um ponto baixo. Assim, vamos ficando com um ponto baixo pra cada carreira que fizemos, ó. Tá? Então, eu vou terminar essa carreira. Vou terminar essa carreira. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer com pontos baixíssimos, igual eu fiz aqui em cima. Aí, eu volto com vocês. Olha só, cheguei aqui no final, vou cortar o fio. E vou fazer o arremate, ó. Vou colocar na agulha de tapeçaria. Olha só. Tá assim agora a peça. Agora, aqui, eu vou pegar dois marcadores. Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui o meu primeiro ponto baixíssimo daqui de cima, ó? Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou colocar o marcador no sétimo ponto aqui, ó. Não tem erro, ó. Os pontos baixíssimos que temos aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Na outra ponta aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, igualando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Coloco o marcador no sétimo ponto. Ficando assim. Aí, eu pego aqui, novamente, o meu fio. Faço aqui uma laçada inicial. Venho aqui, onde está o marcador, e agora, eu vou trabalhar pegando somente a laçadinha de cima aqui, ó. Essa laçadinha de baixo, eu não vou pegar. Somente a de cima. Aqui, ó. Essa laçadinha, eu deixo livre, venho nessa. Aí, eu vou puxar a minha laçada. E fazer uma correntinha. Assim. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando somente a laçadinha de cima aqui. Essa de baixo, eu vou deixar livre, como eu já falei pra vocês, ó. Ó. E eu pego também, ó, não pego só aqui, não, ó. Só aqui, não. Eu pego junto aqui, ó. Ó. Entro aqui com a minha agulha na laçadinha de cima, e saio lá atrás, tá vendo, ó? Assim, eu acho que fica mais firme o trabalho. Eu vou fazendo pontos baixos aqui, ó. Venho no próximo. Ó. Dessa forma. Aí, vai ficar nessa alcinha livre aqui. Então, vamos lá. Um ponto baixo pra cada ponto. Ó. Aí, vai ficando assim, ó. Vamos fazer aqui, ó, daqui, aqui embaixo também, até chegar aqui, onde está o marcador. Então, eu vou adiantar aqui. Quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês. Bom, eu vim fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto aqui, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. E agora, eu cheguei aqui no marcador. Vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo aqui onde estava o meu marcador. Então, eu tirei o marcador. Faço um ponto baixo aqui. Agora, eu posso cortar esse fio. Vocês vão fazer duas peças iguais. Nós vamos estar costurando uma na outra. Uma, vocês arrematem. Cortem assim, ó, completamente. Faz o arremate. E a outra, vocês vão deixar uma sobra grande de fio pra poder costurar, ó. Vou deixar uma sobra grande pra poder costurar aqui, ó, ao redor de toda a peça. Aqui, aqui e aqui, tá? Então, cortei aqui o fio. Vou puxar aqui. Pra travar o fio, né? Pra não ter perigo de desmanchar. Depois, nós vamos unir essa peça uma na outra, costurando assim, tá? Então, agora, eu vou reservar essas duas peças que eu fiz. As duas peças têm que ficar do mesmo tamanho. Se vocês quiserem aumentar a peça, ali onde eu fiz... Aonde eu fiz 18 correntinhas pra iniciar, vocês podem estar fazendo mais. Aí, vai ficar maior. E aí, vocês podem estar fazendo mais carreiras também. Desse tamanho, pra mim, está ótimo. Mas, como eu falei pra vocês, aumentem, porém, deixem as duas peças iguais. Pra na hora da costura não ter problema. Agora, nós vamos iniciar o bolso. Aqui, vai ter um bolso pra colocar o celular. Então, eu vou pegar aqui, novamente, o meu fio. Peguei aqui o... O mesmo fio que eu utilizei pra fazer a bolsa. Vou fazer 14 correntinhas. Fiz aqui uma laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui as 14 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. Por quê? Porque nós vamos iniciar na segunda correntinha. Então, aqui, eu fiz 14. Vou fazer mais uma. Que vai ser a que nós vamos pular, ó. Na primeira, nós não vamos trabalhar. Vamos ir na segunda. E fazer um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Essa peça, nós vamos fazer igual fizemos a outra. Vai mudar o tamanho. Que essa aqui é menor. Ó, eu venho aqui, fazendo um ponto baixo em cada correntinha, ó. Aí, vai ficando assim. Tá assim. Fiquei aqui, então, com 14 pontos baixos. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E volto, fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Vamos continuar com 14 pontos. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Faço o meu último ponto baixo aqui. Agora, aqui, eu fiquei também com 14 pontos baixos. Um em cima de cada ponto. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E volto, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto. Então, vamos fazer aqui um total... De 25 carreiras. Aqui, eu estou na terceira carreira. Eu vou trabalhar até eu ficar com 25 carreiras. Aí, eu volto com vocês pra darmos continuidade na peça. Do mesmo jeitinho, tá? Um ponto baixo pra cada ponto. Chega aqui, faz uma correntinha. Vira o trabalho. Volta, fazendo um ponto baixo a cada ponto. Tá? Até vocês ficarem com 25 carreiras. Prontinho. Trabalhei aqui as 25 carreiras. Agora, do mesmo jeitinho que fizemos lá na outra peça, ó. Vamos fazer um acabamento com pontos baixos. Aqui na lateral, nas laterais maiores, ponto baixo. E nas menores, pontos baixíssimos. Então, não tem segredo, ó. Do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês lá na outra peça. Aí, aqui nesse meinho, um ponto baixo. Vem aqui. Um ponto baixo. E aqui onde tem esse meinho, ó. Outro ponto baixo. Aí, vai fazendo assim o acabamento ao redor desse bolso, né? Esse aqui é o bolso pra colocar o celular. Vai ficando assim. Então, vou fazer aqui com pontos baixos. Chegando aqui, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui embaixo. Aqui pontos baixos e aqui pontos baixíssimos. Aí, eu volto com vocês. Prontinho. Agora, é como eu expliquei pra vocês, né? Pontos baixos aqui e aqui. Aqui e aqui embaixo, eu fiz pontos baixíssimos. Agora, eu vou vir aqui. Eu vou circular com pontos baixos, pegando somente a laçadinha de trás. Vou deixar a laçadinha da frente livre. E vou fazer, ó. Aqui, aqui embaixo e aqui nessa lateral. Aqui em cima, não vou fazer. Aqui em cima vai ficar livre. Então, não tem segredo, ó. Venho aqui. No ponto baixo da lateral, ó. Faço ponto baixo. Pegando somente a laçadinha de trás, ó. Próximo ponto, ponto baixo. Opa. Próximo ponto, ponto baixo. Aí, vai ficando assim, ó. Vendo? Vai ficando esse vinco aqui na frente. Então, como eu falei pra vocês, é aqui nessa lateral, aqui embaixo e aqui do lado. Em cima, vai ficar livre. Vou terminar. Aí, eu volto com vocês. Bom, ficou assim, então. Do jeitinho que eu mostrei pra vocês, ó. Fiz aqui em volta. Aqui em cima, eu não fiz. Aí, ficou assim, ó. Eu já cortei o fio, já arrematei. E já adiantei aqui mais a outra pedacinha. O outro pedacinho do bolso. Que é a parte que vai servir pra fechar o bolso aqui em cima assim, sabe? Como eu fiz? 14 correntinhas, mais uma. Igualzinho fizemos lá no bolso. 14 correntinhas, mais uma. Aí, eu vim trabalhando um ponto baixo em cada correntinha. Depois, eu fiz uma correntinha, virei o trabalho e fui fazendo as carreiras. Aqui, eu tenho um total de 10 carreirinhas, apenas. 10 carreiras de pontos baixos. Agora, eu vou fazer aquele acabamento, daquele jeitinho. Ponto baixo aqui nas laterais. Ó, nessa menor e nessa menor pontos baixos. E aqui em cima e aqui embaixo pontos baixíssimos. Aí, eu volto com vocês pra gente montar a bolsa. Bom, agora que todas as peças estão feitas, vamos montar, né? Vou começar pela parte do bolso. O bolso do celular. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Ó, bem aqui embaixo ele vai ficar, ó. Eu vou posicionar ele assim. Essa parte de baixo dele aqui, ó, vai ficar bem próximo desse vinco que se formou aqui, tá vendo, ó? E aí, eu vou colocar aqui os alfinetes pra segurar. Bom, agora que o bolsinho está aqui posicionado, onde ele vai ficar, vocês vão colocar linha na agulha de preferência aí de vocês. Vocês podem até estar usando o mesmo barbante que foi feito na peça pra costurar. Eu vou usar esse aqui, ó, que é esse fiozinho transparente de nylon aqui, pra poder fazer a costura. Então, eu já coloquei o fio aqui na agulha. E agora, eu vou iniciar a costura. Olha só, já costurei ao redor de todo o bolso aqui. Ó, não dá pra ver a costura. Fica assim. Agora, do mesmo jeitinho, eu vou posicionar a parte de cima do bolso aqui, ó. Aqui, ó. Duas carreirinhas aqui, ó. Tá vendo as carreirinhas? Duas carreirinhas acima, ó. Vai ficar assim. Aí, do mesmo jeitinho que eu costurei o bolso, eu vou costurar essa partezinha de cima. Eu vou costurar somente aqui. Então, eu terminei de costurar aqui em cima e coloquei o botãozinho aqui, ó. Ó, ficou bem costuradinho. Aí, aqui, em cima desse botão, se vocês tiverem a etiqueta de vocês, a etiqueta do ateliêzinho de vocês, vocês podem colocar aqui a etiqueta do ateliê. Eu não tenho, então, eu vou colocar um pingente, alguma outra coisa aqui pra dar o acabamento depois. Agora, nós vamos pegar essa outra parte e vamos unir. Dessa forma aqui, ó. A abinha desse aqui com a abinha desse aqui, ó, que nós fizemos. Virar pro lado certo. Ó. Assim. Agora, aqui, eu vou colocar os marcadores pra segurar. Bom, pessoal, agora aqui está posicionado. Coloquei aqui os marcadores pra segurar. Vou, então, iniciar a costura. Vou costurar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto que fiz aqui. E vou pegar essa costura, nós vamos pegar somente nas alcinhas de dentro aqui, ó. Ou seja, a gente juntando assim, ó, a gente enxerga quatro alcinhas. Uma, duas, três e quatro. Vamos pegar somente essas duas de dentro, pra costura ficar mais bonita. Então, eu venho aqui, pego a laçada de dentro aqui, ó, e já puxo o fio. Venho na próxima, ó, laçadinha de dentro e laçadinha de dentro. E vou fazendo a costura assim, pegando a laçada de dentro. Próxima. Opa, é aqui. Laçadas de dentro somente. É, a costura vai ficando assim. Agora, eu vou terminar, vou costurar ao redor de toda a peça, desse jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês. Aí, eu volto pra colocarmos o zíper. Mostrar pra vocês como que posiciono o zíper, como que costuro o zíper. Então, eu já volto. Então, eu costurei tudo aqui, ó. Olha como fica a costura. Fica perfeitinha, ó. Fica bem bonita essa costura. Aí, aqui, eu já comecei a posicionar o zíper. Pra vocês verem como vai ser, ó. Eu cortei um pedacinho do meu zíper, que ele estava um pouquinho grande. Aí, eu já posicionei aquele lado. Agora, eu vou posicionar esse pra vocês verem, ó. Essa parte da serrinha, que é onde o zíper fecha, vocês vão deixar ela pra cima. Bem rente aqui com a peça, tá vendo? Assim. E aí, vocês podem colocar o... Pra segurar aqui os alfinetes, eu vou usar esses prendedores, assim, ó. Ó, já tá posicionado ali na lateral. Faço a voltinha aqui, ó. Vai ficar assim o zíper. Vou colocar mais um prendedor aqui. Aí, vai ficar assim o zíper. Pra costurar, eu coloquei esse fio de nylon transparente na agulha, ó. Ele é bem fininho. Mas, vocês podem estar costurando também com uma linha de costura. Na cor da... Na cor da bolsa aqui. Na mesma cor que vocês utilizaram aí pra... Pra fazer a bolsa. Pra não ficar aparecendo muito a costura, né? Aí, aqui agora é simples. Eu dei um nozinho aqui na pontinha. Deixa eu tirar esse marcador. Esse prendedor, aliás. A costura do zíper vai ser feita aqui, ó. Embaixo dessa linha. Então, aqui, ó. Vem embaixo. Aqui, ó. Vindo. E vou fazendo esses pontinhos. E aí, ó. E aí, ó, tá bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, pessoal, a costura vai ficando assim, ó, tá? Eu vou costurar ao redor de todo o zíper, todinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, pessoal, terminei de costurar o zíper, agora eu vim mostrar pra vocês como que ficou a peça pronta. Eu coloquei essa corrente como alça, coloquei aqui um mosquetão, ó, tá? E passei aqui, ó, tá vendo? Eu não tinha um mosquetão roxo, eu vou ver se eu encontro um mosquetão lilás, eu acho que eu até tenho aqui, é que eu não tô achando. Aí eu vou colocar no lugar desse, esse aqui eu coloquei só pra vocês verem. Pode ser uma corrente mais fininha também, se vocês acharem melhor. Aí aqui, ó, eu coloquei esse pingente aqui em cima, né, pra tampar o botãozinho ali. Tá, tá.